Transmissão tem tecnologia de fibra ótica Zucnet. Transmissão da Missa em Novena Pepeto a direto do Santuário Nossa Senhora Aparecida do Sul. Apoio. Amazém MS, prazer em servir bem. ROFEP, controle de pragas, dedetização e sanitização. Almenara Modas, há 25 anos vestindo a sua família. Empresa de ônibus Nossa Senhora Aparecida, há 68 anos transportando gerações. Oh mãe querida, nossa esperança, nossa vida em nosso lar. Consagramos a família reunida, os irmãos ao redor do seu altar. Confiamos que assim na nossa vida, daqui pra frente com certeza vai mudar. Por toda parte, o Sagrado Coração de Jesus, eternamente. Meu boa noite a todos. Queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos para juntos celebrarmos a novena perpétua, a Nossa Senhora Aparecida. Há mais de 30 anos, reunimos-nos neste Santuário Mariano, todas as quartas-feiras, para inspirados na vida de Nossa Senhora e com ela, aprendemos a seguir Jesus Cristo, Seu Filho e Nosso Senhor. Com alegria redobrada, acolhemos todos os telespectadores da TVI, TV Itapetininga, que rezam conosco. Sejam todos bem-vindos. Hoje, quarta-feira, décima nona semana do tempo comum, mês vocacional. Hoje, a igreja celebra a festa de São Lourenço, Diácono e Marte. Meus irmãos e irmãs, Deus fez o mundo conhecer Seu Filho através de Maria. E sendo mãe de Jesus Cristo, ela se revela também nossa mãe. Por meio dela, devemos ir a Jesus, que nos leva ao Pai. Cremos no Pai Unipotente, Criador no Céu e na Terra. Cremos no Filho Jesus Cristo, nascido na Virgem Maria. Assim também no Espírito Santo, Terceira Pessoa da Trindade Santa. Na alegria de estarmos na casa da Mãe Aparecida, Fiquemos em pé e iniciemos a nossa celebração cantando. Senhor, quem entrará no santuário pra te louvar? Senhor, quem entrará no santuário pra te louvar? Quem tem as mãos limpas e o coração puro? Quem não é vaidoso e sabe amar? Quem tem as mãos limpas e o coração puro? Quem não é vaidoso e sabe amar? Senhor, eu quero entrar no santuário pra te louvar. Senhor, eu quero entrar no santuário pra te louvar. Senhor, eu quero entrar no santuário pra te louvar. Arranca a vaidade, ensina-me a amar. Senhor, já posso entrar no santuário pra te louvar. Teu sangue me lava, teu fogo me queima, o Espírito Santo inunda meu ser. Senhor, meu sangue me lava, teu fogo me queima, o Espírito Santo inunda meu ser. Senhor, já posso entrar no santuário pra te louvar. Senhor, já posso entrar no santuário pra te louvar. Senhor, já posso entrar no santuário pra te louvar. Teu sangue me lava, teu fogo me queima, o Espírito Santo inunda meu ser. Senhor, meu sangue me lava, teu fogo me queima, o Espírito Santo inunda meu ser. Senhor, meu sangue me lava, teu fogo me queima, o Espírito Santo inunda meu ser. Senhor, já posso entrar no santuário pra te louvar. Santa Maria. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos, irmãos e irmãs, para celebrarmos juntos a novena a Nossa Senhora Aparecida. E é com alegria que hoje acolhemos os telespectadores da TVI Itapê, que a partir de hoje, todas as quartas-feiras, acompanharão e rezarão conosco pela tela da TV. Então o santuário se alarga, porque chega na casa de muita gente e acolho também aqueles que não são católicos. Muitos não são católicos, mas se unem também a nós para este momento de oração, de comunhão com Deus. Então sejam todos bem-vindos para que este momento de encontro com Deus transforme a nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus, Senhor Jesus Cristo e o amor de Cristo. Estamos reunidos para um encontro com Deus. E para bem celebrarmos este encontro, vamos fazer um instante de silêncio, nos colocando diante do Senhor aos seus pés, reconhecendo o nosso pecado. Você que também que está em casa, faça o seu momento de silêncio, reconheça o seu pecado, a sua necessidade da misericórdia do Senhor. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço a Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza a vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Hoje a igreja celebra uma festa, a festa de São Lourenço, Diácono e Mártir. Por isso queremos louvar a glória do Senhor. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz. Deus merece o louvor. Deus de Pai, nós vos louvamos. Adoramos, bendiceiros. Damos glória ao vosso nome, vossos dons, agradecemos. Senhor nosso Jesus Cristo, onigênito do Pai. Glória, glória ao vosso nome, glória ao vosso nome, glória ao vosso nome, glória ao vosso nome. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor. E na terra, homem de paz. Deus merece o louvor. Vós que está junto ao vosso nome, glória ao vosso nome, glória ao vosso nome, glória ao vosso nome. Glória, glória ao vosso nome, glória ao vosso nome, glória ao vosso nome. Glória ao vosso nome, glória ao vosso nome, glória ao vosso nome. Glória ao vosso nome, glória ao vosso nome. Glória ao vosso nome, 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 glória ao vosso nome. E em prova de minha devoção, eu hoje vos dou, meu coração. Consagro a voz, meus olhos, meus ouvidos e a boca, tudo o que sou, desejo que a voz pertença. E comparável, Mãe, guardai-me, desvendei-me, como filha e propriedade vossa, amém. Como filha e propriedade vossa, amém. Maria ocupa um lugar em nossa vida. Não podemos separá-la de Jesus, que a escolheu por mãe. Maria é o silêncio onde se pode ouvir a palavra de Deus. Ela é a imagem da igreja, sem pensar em si mesma, seu papel é o de nos conduzir a Deus. Sua fé e fidelidade são modelos para a nossa vida. Ela caminhou por todos os caminhos pelos quais nós também caminhamos. Ela é a humilde criatura em que a grandeza de Deus resplandeceu. É a pobre cheia de riquezas divinas. Ela é toda graça e graça para nós. Graças vos amos, Senhora. Virgem por Deus escolhida Para a Mãe do Redentor Ó Senhora Aparecida Para a Mãe do Redentor Ó Senhora Aparecida Louvemos sempre a Maria Mãe de Deus, autor da vida Louvemos com alegria A Senhora Aparecida Louvemos com alegria A Senhora Aparecida Ó Incomparável Ó Incomparável Senhora da Conceição Aparecida Mãe de Deus Mãe de Deus, Rainha dos Anjos Adivogada dos pecadores Refúgio e consolação dos aflitos e atribulados Virgem Santíssima Cheia de poder e de bondade Lançai sobre nós o olhar favorável Para que sejamos Socorridos por vós Socorridos por vós Em todas as necessidades Em que nos achamos Lembrar da Sra. Lembrar da Sra. Sra. Mãe de Deus Que nunca se ouviu dizer Que alguma vez que tenha a vós recorrido Invocado o vosso Santíssimo Nome Que ignorado a vossa singular proteção Fosse por vós abandonados Animados com esta confiança A vós recorremos Tomamos-vos de hoje para sempre por nossa Mãe Nossa protetora Consolação e guia Esperança e luz na hora da morte Livrai-nos de tudo o que possa ofender-nos E a vós o Santíssimo Filho de Jesus Preservai-nos de todos os perigos da alma e do corpo Dirigi-nos em todas as nossas iniciativas espirituais e temporais Livrai-nos da tentação do demônio Para que trilhando o caminho da virtude Oremos Oremos Apresente neste momento o seu pedido, a sua intenção Também você que nos acompanha pela TV Apresente com confiança ao Senhor Deus a sua prece Ó Deus O vosso diácono Lourenço Inflamado de amor Por vós Brilhou pela fidelidade no vosso serviço E pela glória do martírio Concedem-nos amar o que ele amou E praticar o que ensinou Por nosso Senhor Jesus Cristo Por nosso Senhor Jesus Cristo vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios Irmãos Irmãos Quem semeia pouco Colherá também pouco E quem semeia com largueza Colherá também com largueza Colherá também com largueza De cada um conforme tiver decidido em seu coração Sem pesar nem constrangimento Pois Deus ama quem dá com alegria Deus é poderoso Deus é poderoso para vos cumular De toda sorte de graças Para que em tudo Tenhais sempre o necessário E ainda tenhais de sobra Para toda obra boa Como está escrito Distribuiu generosamente Deu aos pobres A sua justiça Permanece para sempre Aquele que dá semente ao semeador Ele dará o pão como alimento Ele mesmo multiplicará as vossas sementes E aumentará os frutos da vossa justiça Palavra do Senhor Graças a Deus Feliz o homem caridoso e prestativo Feliz o homem caridoso e prestativo Feliz o homem que respeita o Senhor E que ama com carinho a sua lei Sua descendência será forte Sua descendência será forte sobre a terra Abençoada geração dos homens retos Feliz o homem caridoso e prestativo 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 Que resolve seus negócios com justiça Porque jamais vacilará o homem reto Sua lembrança permanece eternamente Feliz o homem caídoso e prestatino Ele não teme receber notícias más Confiando em Deus, seu coração está seguro Seu coração está tranquilo e nada teme E confusos há de ver seus inimigos Feliz o homem caídoso e prestatino Ele reparte com os pobres os seus bens Permanece para sempre o bem que fez E crescerão a sua glória e seu poder E crescerão a sua glória e seu poder Feliz o homem caídoso e prestativo Feliz o homem caídoso e prestatino Feliz o homem caídoso e prestatino Aleluia! 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 Aquele que me segue Não caminha entre as trevas Mas será a luz da vida Mas será a luz da vida Aleluia! 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 Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos. Em verdade, em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega a sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida, neste mundo, conservá-la para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me. E onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia Querido povo de Deus Queridos telespectadores da TV Itapê Que nos acompanha de suas casas Que estão conosco rezando esta novena E com alegria que acolhemos a todos neste santuário De Nossa Senhora Aparecida do Sul Hoje como já foi mencionado Celebramos a festa de um diácono da igreja Que foi São Lourenço São Lourenço viveu no começo do século terceiro E doou totalmente a sua vida Foi martirizado Quem é o mártir? É aquele que deu o sangue por causa da fé Por causa de Jesus Cristo E celebrando hoje a festa de São Lourenço A liturgia vem nos falar justamente da semente Da semeadura Da terra boa que acolhendo a semente Faz com que esta semente morra Afim de produzir ainda mais frutos Hoje no Evangelho Jesus vai dizer Se o grão de trigo Cair e não morrer Ele ficará só Mas se ele morre Ele produz muito fruto Isso é conhecido por todos nós Você lança uma semente E daquela semente cresce Então a árvore cresce A hortaliça Que produz muito mais fruto Muito mais alimento para aqueles Que comerão dele Assim também é a vida do cristão Paulo vai dizer Que quem semeia pouco Colherá pouco Quem semeia muito Colherá muito Somos cristãos Discípulos de Jesus Para doarmos a vida Quando Paulo fala de doar Irmãos Não é só a questão financeira Mas o cristão é aquele Que se doa por completo A exemplo do Mestre Jesus Cristo Se a gente não se doa É como aquela semente de trigo Que foi guardada Que não morreu Mas a medida que a gente se doar Pelo outro Nós vamos produzir frutos Por isso que ainda hoje A igreja tem consciência De que o sangue dos mártires Rega a semente do evangelho Quando a igreja Tem um de seus filhos Martirizados A igreja se entristece Por um lado Porque a morte Ela é sempre cruel E violenta Mas por outro lado A igreja se enche de esperança É porque o evangelho Está tocando a vida De muita gente A tal ponto Desta pessoa Não voltar atrás Mas chegar A radicalidade Da entrega Que é morrer Pelo Cristo Coisa que Jesus Fez por todos nós Então hoje É dia da gente Refletir um pouco Como está A nossa vida Como estamos Nos doando Por aqueles Que nós amamos E por aqueles Que nós também Não conhecemos Porque o cristão Ele é chamado A doar a vida Por todas as pessoas É como o samaritano Que serviu Aquele homem Que tinha sido Roubado A beira do caminho O samaritano Não o conhecia Não sabia De onde era Mas o samaritano Compadecido dele E cuidou dele Então hoje É dia da gente Perceber Nós que nascemos Na família Vivemos na família Como eu estou Me doando Para a família Será que como esposa O que você tem feito Para se doar A sua família Que é a coisa Mais preciosa Que Deus te deu Você que é esposo O que você tem feito Para se doar mais Pela sua família Vocês filhos O que tem feito Para se doarem Pela sua família E por que doar-se Para que a família Tenha vida em plenitude A doação Ela produz frutos Irmãos Quando a gente se doa É aquilo que Paulo fala Quem semeia pouco Colherá pouco Quem ama pouco Vai fazer pouca Experiência do amor Quem ama muito Vai fazer muita Experiência do amor E é claro Todos nós Nós aqui no santuário E você Que nos acompanha Em casa Temos a necessidade De fazer a experiência De bastante amor Então peçamos hoje A intercessão De São Lourenço Para que junto de Deus Ele reze E peça a Deus Por nós Para que nós Não tenhamos medo De doarmos a vida Seja nas pequenas coisas Seja nas grandes ocasiões Para que em todo momento Sigamos sempre Jesus Cristo Estejamos Estejamos Sempre diante Tenhamos sempre diante Dos olhos O seu projeto Que é de dar a vida E a vida em plenitude Não fazemos nada De novidade A medida que doarmos Irmãos Nós apenas nos identificamos Com o nosso mestre Não estamos criando Nada de novo Apenas estamos Nos identificando Com Ele Então que a nossa Caminhada Que a nossa fé Robustecida Fortalecida Em Cristo Jesus Pela palavra Que ouvimos E meditamos Pela Eucaristia Que também nos alimenta Pelo amor Que se vive E se compartilha Que com esses gestos E com essas atitudes Nós nos aproximemos De Cristo Jesus E a sua vida Se faça vida Em nós Agora nós vamos Ficar em pé Vamos dar continuidade A nossa oração Apresentando ao Deus As nossas intenções Estamos reunidos Para louvar E cantar As maravilhas Que Deus operou Em Maria Peçamos a ela Que sempre nos ensine A copiar Em nossas vidas O exemplo De sua existência Humilde Simples E a força De sua fé Nas promessas Do Senhor Cheia de graça Que recebeu Por nós Vós Que destes a Maria Força para ficar de pé Junto à cruz E a enchesse De alegria Com a ressurreição Do vosso filho Socorrei-os Intercedei aos cristãos Como Rainha do céu Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso filho Na unidade Do Espírito Santo Amém Passemos ao ofertório Enquanto apresentamos O pão e o vinho Você que aqui está presente O seu louvor O seu agradecimento Você também Que nos acompanha Pela TV Apresente O seu sacrifício De louvor Ao Senhor Ao Senhor Deus Para fazer a vida E o seu amor Então Nos meus Dons Que recebi Pelo Espírito De amor Trago os frutos Que colhi Em Tua mesa Quero pôr Nos meus Dons Que recebi Pelo Espírito de amor trago os frutos que colhi e em tua mesa quero pôr pelos campos deste mundo quero sempre semear os talentos que me destes para eu mesmo motivar dos meus dons que recebi pelo Espírito de amor trago os frutos que colhi e em tua mesa quero pôr dos meus dons que recebi pelo Espírito de amor trago os frutos que colhi e em tua mesa quero pôr quanto mais eu for tratando mais terei para colher quanto mais eu for colhendo mais terei oferecer os meus dons que recebi pelo Espírito de amor trago os frutos que colhi e em tua mesa quero pôr os meus dons que recebi pelo Espírito pelo Espírito de amor trago os frutos e em tua mesa quero pôr as sementes que me destes que não eram que não eram para guardar pois no chão da minha vida quis fazer frutificar os meus dons que recebi e em tua mesa quero pôr os campos deste mundo quero sempre semear os talentos que me destes para eu mesmo cultivar os meus dons que recebi pelo Espírito de amor trago os frutos que colhi e em tua mesa quero pôr os meus dons que recebi pelo Espírito de amor trago os frutos que colhi em tua mesa quero pôr Irmãos e irmãs orai para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Pensei ao Senhor por todas as mãos este sacrifício para a glória do Seu nome para o nosso bem e de toda a Santa Igreja acolhei ó Pai com bondade as oferendas que vos apresentamos com alegria na festa do Diácono Lourenço e fazei que elas possam servir para a salvação do vosso povo por Cristo nosso Senhor o Senhor esteja convosco corações ao alto demos graças ao Senhor nosso Deus na verdade é justo e necessário é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno e Todo-Poderoso Pelo Mártir São Lourenço que confessou o vosso nome e derramou seu sangue como Cristo manifestais vosso admirável poder Vossa misericórdia sustenta a fragilidade humana e nos dá coragem para sermos as testemunhas de Jesus Cristo vosso Filho e Senhor Nosso enquanto esperamos a glória eterna com todos os vossos anjos e santos nós vos aclamamos cantando a uma só voz Santo 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 é o Senhor Deus do Universo Rosana na Salto Senhor o Senhor o Senhor e toda a terra proclamam a vossa glória bendito é o que vem em nome do Senhor Santo 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 é o Senhor Deus na verdade ó Pai Vós sois Santo e fonte de toda a santidade santificai pois estas oferendas derramando sobre elas o vosso Espírito a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo vosso Filho e Senhor Nosso santificai a nossa oferenda ó Senhor estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão Jesus tomou o pão deu graças e o partiu e deu a seus discípulos dizendo tomai todos e comei isto é o meu corpo que será entregue por vós do mesmo modo ao fim da ceia ele tomou cálice em suas mãos deu graças novamente e o deu a seus discípulos dizendo tomai todos e bebei este é o cálice do meu sangue o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados fazer isto em memória de mim eis o mistério da fé anunciamos Senhor a nossa morte e proclamamos a vossa ressurreição fim de Senhor Jesus celebrando pois a memória da morte e ressurreição do vosso filho nós vos oferecemos ao pai o pão da vida e o cálice da salvação e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir e nós vos suplicamos que participando do corpo e sangue de Cristo sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo fazê de nós um só corpo e um só Espírito lembrai-vos ó pai da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro que ela cresça na caridade com o Papa Francisco com o nosso Bispo Gorgônio e todos os ministros do vosso povo lembrai-vos ó pai da vossa igreja lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição momento para nos lembrar daquelas daquelas pessoas que ainda são caras a nós mas que já não estão conosco que já partiram para a casa do pai então apresente ao Senhor aqueles que são caros a você e que você traz com saudade no coração e nós pedimos ao Senhor Senhor lembrai-vos também de Lúcia de Paula Antonieta Lotfi Rosa Lotfi Amaury Lopes José Maria de Oliveira Maria de Lourdes Soares da Cruz Esther Ruivo Rodrigues Adailton de Oliveira e Luísa Maria Diniz Silveira e de todos os que partiram desta vida acolhei-os junto a vós na luz da vossa face lembrai-vos ó Pai dos vossos filhos enfim nós vos pedimos tem de piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria Mãe de Deus com São José seu Esposo com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo vosso Filho conceder-nos o convívio dos eleitos por Cristo com Cristo em Cristo a voz Deus Pai Todo-Poderoso na unidade do Espírito Santo toda honra e toda glória agora e para sempre Amém 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 Rezemos, juntos, com amor e confiança, a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai Nosso, que estás no céu, santo e picado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. Como o nosso caralho de Deus, percoai as vossas doenças, assim como nós percoamos aqueles que têm repetido, que não nos deixeis cair de desação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o reino e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, dai-lhe segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo, a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo, a paz do Senhor esteja sempre convosco. Vem de piedade de nós, piedade de nós. Ordeio, santo de Deus que te rai, o pecado do mundo. Dá-nos a paz, a vossa paz. Aquele que me serve, diz o Senhor, deve seguir-me, e onde eu estiver, estará o meu servidor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do Senhor esteja sempre convosco. No momento de comunhão, você que está em casa nos acompanhando e não tem a oportunidade de comungar do corpo e do sangue do Cristo, faça a sua oração, a sua comunhão espiritual. E no momento oportuno procure a igreja para que possa banquetear-se do banquete da vida. Amém. 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 Amém, eu aceito teu corpo, Senhor, amém, eu assumo ser pão de amor. Amém, eu aceito teu corpo, amém, eu assumo ser pão de amor, amém, eu assumo ser pão de amor. Amém, eu aceito teu corpo, Senhor, amém, eu assumo ser pão de amor. Sedentos de paz e alegria, buscamos na Eucaristia, a fonte que ao mundo anuncia, só Deus pode o homem saciar. Amém, eu aceito teu corpo, Senhor, amém, eu assumo ser pão de amor. Mendigos de amor e de graça, as mãos estendidas tu passas e esperas que em nós também nasça o gesto de dar e servir. Amém, eu aceito teu corpo, Senhor, amém, eu assumo ser pão de amor. Senhor, quando te vejo no sacramento da comunhão, sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir, Encheiando minha cabeça e esquentando meu coração. Senhor, graças e louvores sejam dados a todo momento. Quero te louvores sejam dados a todo momento. Quero te louvar na dor, na alegria e no sofrimento. Enchei em meio a tribulação, eu me esquecer de ti. Jesus, ponte de misericórdia que joga no templo, Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, ponte de misericórdia que joga no templo, Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, ponte de misericórdia que joga no templo, Jesus, o Filho da Rainha. Chego muitas vezes Vindo a casa, meu Senhor Triste e abatido Precisando de amor Mas depois da comunhão Tua casa é meu coração Então sinto o céu dentro de mim Não comungo porque mereço Isso eu sei, ó meu Senhor Comungo, pois preciso de Ti Quando voltei à missa Eu fugia de mim e de Ti Mas agora eu voltei Por favor, aceita-me Jesus Fonte de misericórdia Que chorra do templo Jesus, o Filho da Rainha Jesus, rosto divino do homem Jesus, rosto humano de Deus Jesus, fonte de misericórdia Deus Jesus, rosto humano de Deus Oremos, ó Deus saciados por vossos dons, concedei-nos ao vos prestar o devido culto, na festa de São Lourenço, a graça de crescer na salvação, por Cristo nosso Senhor, agora é o momento das bênçãos, eu chamo aqui ao presbitério todas as crianças, deixai vir a mim os pequeninos, você que tem criança em casa, pegue-a nos braços, esteja aí diante da TV, ela também receberá a bênção do Senhor. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormia, muito mais feliz. Vamos para a bênção, oremos, Senhor Jesus Cristo, Abraçastes as crianças que vos eram apresentadas, impondo-lhes as mãos, as abençoastes, dizendo, Deixai vir a mim os pequeninos, e não os afasteis, pois é deles o reino dos céus, e os seus anjos contemplam sem cessar a face de meu Pai. Considerai a inocência destas crianças e a devoção de seus pais, Dignai-vos abençoá-las hoje por nosso intermédio, Afim de que elas cresçam sempre em vossa graça e misericórdia. Tenham gosto de vós, vos amem e temam, Guardem os vossos mandamentos, e alcancem seguramente o fim desejado. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Você que tem criança em casa, traga a quarta-feira, todas as quartas, Temos bênção das crianças, E é muito bom que elas sejam abençoadas, protegidas pelo Senhor. Agora daremos a bênção aos doentes, Muitos aqui estão no santuário, Mas certamente muitos nos acompanham pela TV, Que você, com a fé que tem, receba a bênção do Senhor neste momento, E que Ele te dê forças para carregar neste momento, Esta cruz que pesa um pouco mais. Oremos. Olhai, Senhor, Olhai, Senhor, para os vossos filhos e filhas, Que estão sofrendo com as doenças corporais, Confortai-os, E fazei com que tirem proveito de seus sofrimentos, Reconhecendo que a vossa misericórdia que os salva, Por Cristo nosso Senhor, Amém. Tende misericórdia dos nossos doentes, Senhor, Restituí-lhes a saúde perdida, E possam, na igreja, Agradecer-vos todos os benefícios recebidos, Ouvir-nos, ó Deus, Que viveis e reinais eternamente, Cantemos, todos juntos. Cura, Senhor, Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Também temos a bênção das grávidas. Tiver alguma grávida aqui no santuário, Venha aqui à frente, Para receber uma bênção. Ser mãe é dar de barra de Deus, Ser mãe é tocar no céu, Ser mãe é o maior presente, É ganhar o maior dos troféus. Oremos você também que está grávida, Está em casa, Receba esta bênção, Está convidada também, Se possível, A vir ao santuário, Para participar desta novena conosco. Oremos, Senhor Deus, Criador de todas as coisas, Justo e misericordioso, Misericordioso, Único, Bom e clemente, Para a gloriosa Virgem Maria, Preparaste por obra do Espírito Santo, Um corpo e alma dignos de servir de morada A vosso Filho Jesus. Com a ajuda da vossa mão misericordiosa, Venham, Senhor, à luz, Num parto feliz, E se conservem para o santo renascimento do batismo, Os filhos destas mães, De modo que possam em tudo e sempre, Servir-vos e merecer a vida eterna, Por Cristo nosso Senhor, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, Pecadores, Agora e na hora de nossa morte, Amém. Uma bênção também especial para os jovens, Venham todos os jovens, Aqui ao presbitério, Você que está em casa e é jovem, Também receba esta bênção, E é claro, Eu convido para que venham celebrar conosco, Todas as quartas-feiras, A novena. Queremos ser jovens e perto do alto, Na causa da vida e com amor empenhados, Abertos, conscientes, bem esclarecidos, Juntar nossas mãos, caminhar mais unidos, Oh, jovens, Meus irmãos, Jesus Senhor, Tem fome de justiça e de amor, Sustentar sua luta, seu vigor, Na força de teu pão libertador, Oremos, Oh Pai Todo-Poderoso, Na vossa infinita bondade, Despertai no coração dos nossos jovens, O amor pela justiça do vosso reino, A exemplo de Jesus Cristo, Que sejam pacientes para com todos, Guardem com zelo o dom da fé, E sejam solícitos para com os mais necessitados, Descubram na força do diálogo sincero, O caminho para novos horizontes, Façam o que lhes aprover, Porém sem pecado e sem orgulho, Glorifiquem o Senhor que os criou, Sendo cumulados de todos os bens espirituais, Que tenham os ouvidos sempre abertos, Para escutar a vossa palavra, Livrai-os de todas as más inclinações, E conduzi-os pelos caminhos da salvação, Pela força do Espírito Santo, Suas vidas sejam conformadas no mistério pascal, Afim de que todo o seu ser, Esteja voltado para o caminho da santidade, Por nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, Na unidade do Espírito Santo, Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, Bendita o fruto do vosso bem, Em Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte, A bênção para os objetos que você apresenta, Você em casa, Apresente tudo aquilo que você quer que Deus abençoe, Se você deseja que a água seja abençoada, Coloque agora do lado da TV, Que o Senhor também chegará até o seu lar, Para te abençoar, A nossa proteção está no nome do Senhor, O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, Abençoai-nos ó Pai, E a todos estes objetos que recebemos de vossa bondade, Que em tudo e sempre sejamos atentos, Para reconhecer que tudo é vosso dom, Ó Deus, Cuja palavra santifica todas as coisas, Lançai a vossa bênção sobre estes objetos, Concedei que todo aquele que entre ações de graças os usar, Ou consigo conservar, De acordo com vossa lei e vontade, Pela invocação do vosso santíssimo nome, Receba de vós a saúde do corpo, E a proteção da alma, Por Cristo nosso Senhor, Amém. Eu te peço desta água que tu tens, És água viva, meu Senhor, Tenho sede, tenho fome de amor, E acredito nesta fonte de onde vens, És água viva, és vida nova, E todo dia me batizas outra vez, Me fazes renascer, Me fazes reviver, Eu quero água desta fonte de onde vens, Vens de Deus, estás em Deus, também és Deus, E Deus, e Deus contigo, E Deus contigo faz um só, Eu, porém, vim da terra e volto ao pó, Quero viver eternamente ao lado Teu, És água viva, És água viva, és vida nova, E todo dia me batizas outra vez, Me fazes renascer, 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 Eu quero a água desta fonte de onde vês E fazes renascer, e fazes reviver Eu quero a água desta fonte de onde vês Muito bem Alguns avisos Vocês receberão, vocês que aqui estão no santuário Receberão a programação da Semana da Família Domingo próximo será o Dia dos Pais Nas missas todas teremos a bênção dos pais E temos uma programação intensa na Semana da Família Que começa domingo que vem Você que nos acompanha pela TV Pode adquirir o seu folder aqui no santuário Todos os dias teremos missa Inclusive segunda-feira E após a missa uma breve reflexão Sobre algum tema relacionado com a família A gente sabe que a família é a menina dos olhos do Senhor Deus tem um carinho grande pela família As nossas famílias querem acertar o caminho Mas nem sempre a gente sabe por onde caminhar A igreja como mãe Como mestra Ela tem esta missão de nos ajudar A compreender o que é a família O que Deus quer da família Para nos ajudar a viver bem Então estamos oferecendo Você que mora em outras paróquias Procure a sua paróquia que também terá A programação Se não Está convidado a vir celebrar conosco Aqui no santuário E todas as quartas-feiras Nós fazemos o sorteio da imagem peregrina A família sorteada A pessoa sorteada Ela então leva a imagem Que fica na sua casa por uma semana Na próxima quarta-feira Ela a trará então Para que uma outra família leve Se você deseja Levar a imagem para casa Venha Participe conosco Faça a sua inscrição Deixe o seu nome Quem sabe você vai ser sorteado E ter a alegria De levar então a imagem Então primeiramente vamos ver Quem terá a alegria De levar a imagem de Nossa Senhora Para a casa Maria Luzia Machado Eu já sei quem é É a Luzia do Miguel Deus abençoe E agora queremos ficar de pé Para acolhermos com alegria A imagem de Nossa Senhora Ela que nos ajuda A chegar até Jesus Cristo Viva Mãe de Deus Viva Mãe de Deus Sem pecado concebida Viva Virgem Mãe de Deus Viva Virgem Imaculada Eis a missão de Nossa Senhora De nos levar até Jesus Cristo Ele é o caminho Ele é a verdade Ele é a vida Por isso mais uma vez Nós aqui no santuário E você que está em casa Vamos nos entregar a ela Pedindo a ela Mãe Nos ajude a caminhar com Jesus Nos leve até o seu filho Para que nós aprendamos dele A bem viver esta vida Tão boa E tão gostosa Que Deus nos deu Estendamos nossa mão direita Em direção a imagem Pequenina de Nossa Senhora E rezemos juntos Ó Maria Lançai o olhar de bondade Sobre o povo deste santuário Humilde porção de vossa grande família Nós nos consagramos ao vosso coração materno Somos levados a isso Não somente pelo nosso amor filial Mas também pela necessidade que temos De uma assistência mais especial Nos tempos difíceis de hoje Vós que sois a Virgem Fiel Conservai-nos na fé inabalável De vosso divino Filho Vós sabeis como são grandes os perigos Que correm as nossas famílias E os nossos jovens Protegei todas as nossas famílias Aceitai, pois, boa mãe A consagração que este povo faz de si mesmo Ao vosso coração materno Como sinal de vosso acolhimento Fazei que todos sintam a vossa proteção Na vida e na morte Cantemos a salve, rainha Salve, rainha Mãe de misericórdia Brida do sur, esperança nossa Salve, rainha Salve, rainha Salve, rainha Bem forte, vamos cantar Salve, rainha Mãe de misericórdia Vida do sur, esperança nossa Salve, rainha Salve, rainha Salve, rainha A ti procuramos Filhos degredados de Eva A ti suspiramos A ti suspiramos Chorando Neste vale de lágrimas Tu que és nossa mãe Ouve a nós teu olhar Mostra depois deste exil O fruto do teu ventre, Jesus Salve, rainha Salve, rainha Salve, rainha Mãe de misericórdia Ó clemente, ó pia, ó doce virgem Maria Salve Rainha Salve Rainha Salve Salve Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Irmão, só lembrando mais uma coisa da Semana da Família A partir de segunda-feira, a partir das 18h30, nós teremos adoração ao Santíssimo Das 18h30 às 19h, adoração ao Santíssimo, venha participar conosco Mãe querida Nossa Senhora Aparecida O Senhor esteja convosco Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo Amém Viva Senhora Aparecida Viva Viva Paz, uma Santa Noite a todos e que o Senhor vos acompanhe Graças a Deus Música Santa Mãe Maria Ave 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 Maria 25 anos vestindo a sua família. Empresa de ônibus Nossa Senhora Aparecida. Há 68 anos transportando gerações. Internet ultra rápida. Zucnet. Internet na velocidade da luz. Música